Estamos no segundo dia, parece que só tem um nenenzinho pelo enquanto, né? Contenta, olha o pezinho. Pelo que eu vi na chota de carnesé passada, nasceu uma filhinha dela com o perturba, né? Além de ter esses brinquedos azuis, tupete, pele preta, olha que coisinha mais linda. Neném, barbudinho, não tô perto, né? Aqui estão, visitado, né? Aqui está, né? Nasceu um só. Mas pra primeira choca dela, nasceu tão bom, né? Tem esses outros ovos aí tão bagunçados no chão, que ela mesmo se escondia. Tem esse menorzinho barbudo lindo, que eu vou deixar com ela, comendo milim, milim picado. Só que mostrando uma boa mãe. E como eu não tenho outro pra botar com ele, né? Melhor com a mãe sempre. Né, princesa? Nossa garnizé barbuda, tupetuda, pele preta, brinquedos azuis. Deixar depois que ela comeu, eu tiro esses ovos aí, descarto. Aproveitar, vou mostrar pra vocês o ninho aqui que eu achei. Nas nossas patas, né, meninas? Fui mexendo os peixes aqui. Oi, xerife. Oi, dia do milho. Cori aqui, ovos verdes. Brinquedos. Nós estamos aqui com essa garnizé nova, que eu ainda não mostrei pra vocês que eu ganhei. Clotilde. Hein, Clotilde? Dá um oi. Coloquei ela aqui com o nosso safadão. É um sedozinho. E ela é uma garnizézinha que eu ganhei do meu amigo Anselmo. Um grande abraço. Clotilde, bota aquele ovinho branco ali. Vamos ver como é que vai ficar com o sedoso, né? Porque aquela garnizé que eu mostrei pra vocês agora, ela é misturada sedosa com o índia. Aqui tá os caipilas, né, comendo. Aqui eu fiz uma mudança, né, coloquei aqui as carpinhas. Descobri que tem menos do que eu imaginava, mas... Olha, ali embaixo tem um king, ó. Embaixo da pedra. A água tá bem limpa. Tem três caipilas, um king e os dois caipilas. Vê se sábado eu vou na feira. Vê se eu acho. Eles ainda tão acostumando que a água tá muito clara, né? Se esconde, ó. Fico muito feliz quando eu consigo trocar, assim. Deixar tudo limpinho. Oxigenando. Eu vou encher mais. Aqui eu vou preparar um outro tipo de peixe. Vou mostrar pra vocês em breve. Fazer um projeto novo. Vou mostrar vocês em primeira mão. Aqui estamos com um ninho de pata. Que vocês já sabem que tinha. Só que eu não vou conseguir chegar lá. Vou ver se eu consigo mostrar que possível. Tem os ovos enterrados ali, ó. Pois é, o jeito de voltar da chuva. Sem brigas. Estamos aqui, ó. O outro ninho de pata que eu tapei. Por causa da chuva. Ali eu contei mais de dez ovos. Elas já arrumaram de novo. Então eu vou deixar chocar. Vamos ver se a gente tem mais sorte do que tinha, né? Botei aqui o pallet. Botei esse compensado que eu peguei na rua. Sempre pegando material. Nosso patinho aí. Como é que está grande. Ele está aqui separado. Porque, como eu disse, os outros batem nele, né? Né, meu filho? É, eu vou trocar sua água. Botar uma coisinha limpinha pra você tomar banho. Dá oi, pessoal. Oi, pessoal. Zero um crescendo. Tá lindo, né, meu zero um? Zero um comendo sozinho. Aqui no cantinho dele. Sem a porrinhação. Tirar essa água aqui fora. Olhando as plantas. Calma aí. Sai não, que eu já boto pra você. Então, a gente vai agora esperar o ninho das patas, né? Ter o resultado. Né, xerica? Ui, tá muito. O ninho das patas terem resultado. Em breve vou botar chocar os ovinhos aí da gotilde. Que agora, como eu falei pra vocês em outro vídeo, tô deixando a garnizé só pra chocar. Nós temos as outras aqui, pescoço pelado. De ovo azul, que eu tirei aqui os ovos, né? Hoje, dois ovos e as meninas. Elas são separadas pra encomenda. O rapaz pediu dez ovinhos. Acho que já tem oito. Como são duas, é mais fácil de juntar. Vamos trocar a água do pato. Deixar esses bagunceiros, bagunceiros. Que eles são assim, iguais de fazer bagunça. Mas não gostam de tomar banho de água suja, tá? E como eles estão nessa briga aí com o filho. Com a segurança do menor. Né, menor? Aqui, sua aguinha limpa. A gente vai deixando ele sozinho. Ele já tá bem crescido. Quem gosta dele é minha amiga Socorro Canastra. Aí, Socorro 01. 01, você tem que ser fêmea, 01. Por favor. Tá? Ajuda eu. O grandão que quer não te bater. Grandão. Segue seu rumo, tá? Grandão que com a cara do anão. Tá aqui. Vamos deixar eles se organizarem. Bota aqui a aguinha pra encher, pra trocar. Tá vindo uma chuvinha boa aí. E a gente vai organizando, né, preta? Cida. Xerife. Luizão. Fez duas, não quero vocês brigando, não. Cada uma com o seu ninho. Calma, vou só trocar essa água. Tá bom? O xerife agora fica bonito, né, xerife? Tá difícil, hein? Então é isso, amigos. Um vídeo breve aqui, só pra gente mostrar pra vocês o resultado ali da choca. Nosso cantinho aqui. Mostrar o ninho dos patos, que eu não sei quando que elas botaram aqueles ovos ali. Só fui ver quando eu mexi a caixa d'água. E, em breve, vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer com aquela caixa d'água maior. Tá bom? Dá tchau, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.